Fala pessoal, Ramon Pucapau aqui, e nesse vídeo continuando a nossa série de Master Liga com o Flamengo. No vídeo passado, disputamos as oitavas de finais da Copa do Brasil contra o Goiás, e conseguimos a classificação para a próxima fase. Se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar passando aqui no card. E nesse vídeo, iremos disputar as quartas de finais contra o Fluminense. Hoje é clássico, né? Fla-flu. Então vamos continuar, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra nós. Ah, ele é novo, né, cara? O Puig é legal pra caramba. Não consegue... Mas ele é novo, né? Vai dar uma evoluída ainda, né? Vamos o Fluminense. Legal. Vamos embora. Pois é, pessoal. Agora só restam oito times vivos nesta competição que vai chegando ao fim. A grande final está bem perto para quem chegou até aqui. Ah, eu estou com medo de andar com o Aki Wright nesse zinho aí, velho. Boa. Vamos. Vamos, Pedro. Ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Ah, chuta a bola. Conseguiu afastar o perigo. Lá vem o contra-ataque. Arias. A batida. Vamos, goleiro. Acréscimo, né, velho? O zagueiro não chegou, não. Ele chegou, mas não deu o bote. É brincadeira, velho. Ai, ai. Chegou, mas não deu o bote. É, velho. Clássico é complicado. Boa bola na hora certa. Tentou o passe. Pedrão. O Pedrão. Vai vem a batida. O Pedrão. O Pedrão. O Pedrão. E eles finalmente tiram o zero do placar. Pedrão matador. Espetacular. O Pedrão está jogando demais, velho. O Pedrão está jogando demais. Passou, já deu o passe. Ninguém acompanhou o cara, velho. Ficou lá. Ninguém acompanhou o nosso artilheiro. Substituição no time do Fluminense. Flamengo quer mexer. O drible enganou a marcação. Sozinho. Ô, meu goleiro. Vem a batida. Ah, pelo amor de Deus. Deixou o cara girar em cima de vocês, velho. Deixou o cara girar em cima de vocês, velho. Você está de sacanagem. Sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. O mais difícil ainda para eles é o ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro. Você apertece que o cara correr, ele vai andando, cara. Ah, é? Falei, claro. Temos alterações aqui. Vem pela esquerda. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O goleiro salvou uns três gols ali, mano. O goleiro salvou uns três gols ali. É clássico, é clássico, né? O Corinthians meteu quatro. O Cuiabá ganhou do Atlético. E o Vasco empatou também. Rapaz, está pesado, mano. O Gerson está errando muito passe, cara. Muito passe está errando. Está louco. É, por enquanto, a gente não tem grana para pegar os caras, né, mano? Esse que é o problema. Coloca o Bruno Henrique, né? Vamos embora. No Maracanã de novo, né? Os dois são mandantes no Maracanã. Os dois são mandantes. Bora. Nossa, de novo. De novo, cara. Levou sorte de novo, mano. Desviou no cara de novo. O goleiro ia pegar a bola, mas o cara colocou o pé. O Flamengo, agora sim, está na frente. E ele recebe em boa posição na ponta. O Gerson. Bateu lá no ângulo. Caraca, golaço, velho. Tirou o dedo, hein, Gerson. Porque Deus o lido. Só passa errado esse bem aí, velho. Cara, ele bateu lá no ângulo, cara. Que golaço. Que golaço, tio. O cruzamento do Bruno também foi top, hein. Ó. Foi no ângulo, cara. Nossa, foi no ângulo certinho, cara. Que golaço. E eles conseguem ampliar a vantagem. Mandou a bola para o ataque. Partiram da defesa para o ataque. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Cara, eu estou percebendo uma coisa. Quando a gente joga fora, fica roscado o jogo. Agora, quando joga em casa, o time aqui, ó. Não sei se é alguma coisa do Pet. É que faz, cara, faz uns dois anos que eu não jogava esse PES aqui. Só estava jogando no FIFA, então pode ser, né. E eles ligaram o contra-ataque. Vai ver com a cebolinha. Preparou. Vem a batida. Acha. Uia, velho. Quase errou, hein. Quase errou, mano. Parece que eu falo para vocês. Parece que aqui é mais... Quando joga em casa, parece que é mais fácil, cara. É, lá. Parece que quando joga em casa, joga mais fácil. Cebolinha corre pra caraca, velho. Você bateu em tirano legal, hein, mano. Que bateu na trave ainda. Chegou a hora da substituição. Teremos uma substituição. Vai rolar mais uma. Nossa senhora, Marcelo, que passe é esse? Que passe é esse, Marcelo? Epa, conseguiu a classificação pra semi, hein. Cara, o primeiro é isso que eu falo. Parece que joga na casa dos caras em rosca. Aí joga em casa, só... Só tapa. O clássico é assim. Acaba igualando os desiguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe. Mas o jogo foi pau a pau. Chegamos ao final da nossa... Primeiro jogo, nosso goleiro salvou, velho. Nossa, o Corinthians é agregado, né? Passou o Cuiabá. Botafogo, Corinthians e nós. Vai pegar quem agora? Botafogo. Eu acho que vai dar nós e Corinthians aí no final, hein. Libertadores. Vai ser um disputado. Ah, podemos passar, né? Parece. Tomebol, Libertadores. Tomebol, Libertadores. Poxa. Como assim, mano? Eta, Mbappé. Ué? Mano. Eu não vi esses caras aqui no meu time, não, mano. E aí, vamos estrear então na... Libertadores. Vamos estrear na Libertadores. Março. Vamos estrear na Libertadores. É isso. Simbora estrear na Libertadores. Aba. Olá, pessoal. Aqui estamos para acompanhar a estreia destas equipes do campeonato. Muita ansiedade para ver a Ana Fernando. Depois daquela pausa que deixa os torcedores ansiosos para ver. Pedro, Henrique. Pedro, Henrique. Pedro, Henrique. Cusado, Pedrão. Pedrão, pelo amor de Deus. Ah, vamos, Bruno. Ai. Ficade, hein. Os caras não conseguiram passar do meio de campo. Puts, que bolão, meu goleiro. O palcadão forte ali que vai ficar procurando o cara até amanhã. Pedrão, é a sua. Ah, louco, tio. Perdemos 50 gols já, velho. Tá maluco, velho. Tá doido. Maluco. Tem que ter um cara com um mês pra finalizar, você nem crê muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. Perquinho. Quase ainda, hein. Quase demorou ainda. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Porra, não tá impedido, não? Chegou rapidinho. Porra, não tava impedido, cara. Caraca, velho. O canal tava impedido, mano. Segundo gol que a gente tinha tomado desse jeito já, cara. O cara tá adiantado pra caramba ali, velho. Tá maluco. Tá zero, magro? Eu vou fazer uns três aí, velho. Vou calar, ó. Cinco, chute, cara. Caraca. Liverpool. Alianza. Vamos ver os outros aqui. Deputivo. O Palmeiras. O Palmeiras esclatou. Internacional perdeu. Nossa, o time... O grupo do Internacional é pesado, hein? Boca Runners e Colo Colo. River Plate. Atlético Mineiro. Corinthians ganhou. National Fluminense perdeu. Isso aí, mano. Top, hein? Bom, galera. Finalizando aqui. Mais um vídeo de Master Liga. E é isso. Conseguimos a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. E uma vitória importante ali na Libertadores. No próximo vídeo faremos a semifinal contra o Botafogo. E também mais um jogo pela Libertadores. Gostaram do vídeo? Então deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Clique no sininho aqui embaixo. Se inscreva no canal. 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 E também verifique na descrição aqui no canal. Valeu, galera. Grande abraço. E até a próxima. E até a próxima.